Esse é um conto de assombração, sugerido por um de nossos ouvintes no canal. Caso você queira ouvir algum conto, comente, participe, faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Conto um conto apresenta De Anatole Franz A Missa das Sombras Narração Marcelo Fávaro Eis que o sacristão da igreja de Santa Eulália, em Neville de Amon, me contou debaixo da latada do cavalo branco, Numa bela noite de verão, bebendo uma garrafa de um bom vinho envelhecido, A saúde de um morto muito abastado, que ele havia enterrado honrosamente naquela mesma manhã, sob um tecido cheio de belas lágrimas de prata. Delfinado e pobre pai, quem fala é o sacristão. Foi em vida um coveiro, era de humor agradável, e isso sem dúvida decorria de sua profissão, porque se tem reparado que as pessoas que trabalham em cemitérios possuem um espírito jovial. Já ouviu falar nisso? A morte não os atemoriza absolutamente. Jamais se preocupam com ela. Eu que... que lhe estou falando, senhor? Penetro num cemitério à noite, tão serenamente quanto no caramanchão do cavalo branco. E se por acaso encontro um espectro, não me inquieto absolutamente com isso, porque reflito que ele pode perfeitamente ir cuidar de seus negócios, da mesma forma que eu dos meus. Eu conheço os hábitos dos mortos, e também conheço o seu caráter. Sei a tal respeito coisas que os próprios sacerdotes ignoram. E o senhor ficaria surpreso se eu lhe contasse tudo o que eu tenho visto. Mas... Nem todas as verdades são próprias para serem contadas. E meu pai, que todavia gostava de narrar histórias, não revelou a vigésima parte do que sabia. Em compensação, repetia muitas vezes as mesmas narrativas. E ao que eu saiba, relatou bem umas cem vezes. A aventura de Catarina Fontaine. Catarina Fontaine era uma velha solteirona, que ele se lembrava de ter visto em criança. Não me surpreenderia se ainda houvesse na região, até uns três velhos que ainda se recordem, de ter ouvido falar ao seu respeito, porque ela era muito conhecida e considerada. Embora fosse pobre. Morava numa esquina da rua das freiras, na torrezinha que o senhor ainda pode ver, e que depende de um velho palacete arruinado. Que dá para um jardim das usulinas. Há nessa torrezinha, figuras e inscrições meio apagadas. O falecido pároco de Santa Eulália, Levasiu, dizia aí estar escrito em latim que, o amor é mais forte que a morte. O que se refere acrescentava ao amor divino. Catarina Fontaine vivia sozinha nessa pequena habitação. Fazia rendas, e o senhor sabe que as rendas de nossa região eram antigamente muito afamadas. Não se conheciam parentes ou amigos seus. Dizia-se que amara aos 18 anos o jovem cavaleiro Damon, com quem noivara secretamente. Mas as pessoas de bem não queriam acreditar absolutamente nisso. E diziam tratar-se de uma história que for imaginada. Porque Catarina Fontaine lembrava mais uma dama que uma operária. Conservava sob seus cabelos brancos os vestígios de uma grande beleza. Possuía um ar triste, e se lhe podia ver na mão um desses anéis em que o Ourives colocara duas mãozinhas unidas, e que era costume outrora os noivos trocarem. O senhor saberá daqui a pouco o que isso significa. Catarina Fontaine vivia santamente. Frequentava as igrejas, e todas as manhãs, qualquer que fosse o tempo, ia ouvir a missa das seis horas, em Santa Eulália. Ora, uma noite de dezembro, quando ela estava deitada em seu pequeno quarto, foi despertada pelo toque dos sinos. Certa de estarem eles anunciando a primeira missa, a piedosa senhora vestiu-se e desceu à rua, onde a noite era tão fechada, que não se viam absolutamente as casas. Claridade alguma era perceptível no céu negro. E reinava tamanho silêncio nas trevas, que nem penso um cão ladrava ao longe, que a pessoa se sentia completamente separada do mundo dos vivos. Mas Catarina Fontaine, que conhecia cada uma das pedras onde pisava, e que podia ir à igreja de olhos fechados, alcançou, sem nenhuma dificuldade, a esquina da Rua das Treiras, com a Rua da Paróquia, no ponto onde se ergue a casa de madeira, que exibe uma árvore de Gessé, esculpida numa volumosa trave. Tendo alcançado esse local, ela viu que as portas da igreja estavam abertas, e que deixavam sair uma grande claridade de sírios. Continuou a caminhar, e tendo entrado, encontrou-se numa reunião que enchia a igreja. Ela, porém, não reconhecia nenhum dos presentes, e estava surpresa ao ver aquelas pessoas trajadas de veludo e de brocado, plumas no chapéu e trazendo espada, à maneira dos tempos de antanho. Havia senhoras que seguravam longas bolsas de castão de ouro e damas com tolcados de rendas, presos com um pente em diadema. Cavalheiros davam a mão a essas senhoras, que escondiam atrás do leque um rosto pintado, do qual só era visível um sinal no canto dos olhos, e todos iam colocar-se em seu lugar, sem o menor ruído. E não se ouvia, enquanto andavam, nem o som dos passos no lajeto, nem o roçagar dos tecidos. As naves laterais enchiam-se de multidão de jovens cortesãos, de casaco pardo, calções de fustão e meias azuis, que seguravam pela cintura moças lindíssimas, rosadas, que conservavam os olhos baixos. E junto às pias de água benta, camponesas de saia vermelha e corpinho de atar, sentavam-se no chão com a tranquilidade dos animais domésticos, enquanto uns mocetões, de pé atrás delas, alavam os olhos rodando o chapéu nos dedos. E todas aquelas fisionomias silenciosas pareciam imobilizadas para sempre. No mesmo pensamento, suave e triste, ajoelhado em seu lugar costumeiro, Catarina Fontaine viu o sacerdote caminhar para o altar, precedido por dois acólitos. Não reconheceu nem o sacerdote, nem os ajudantes. Começou a missa. Era uma silenciosa missa, na qual não se ouvia absolutamente nada. Nem o som dos lábios que se agitavam, nem o rumor da cineta agitada inutilmente. Catarina Fontaine sentia-se sob o olhar e sob a influência de seu misterioso vizinho. E tendo olhado, sem quase envolver a cabeça, reconheceu o jovem cavaleiro, Damont Clery, que a havia amado e que morrera fazia 45 anos. Sim, reconheceu-o por um sinalzinho que ele possuía na orelha esquerda e principalmente pelo sombreado dos longos cílios negros de seu rosto. Vestia o traje de caça com botões dourados que ele usara no dia em que, tendo-a encontrado no bosque de São Bernardo, roubara-lhe um beijo. Conservava sua mocidade e o seu bom aspecto. Seu sorriso ainda mostrava uma dentadura de jovem lobo. Catarina disse-lhe baixinho, Senhor, vós que foste meu amigo e a quem dei outrora o que uma jovem possuiu de mais precioso, Deus os tem em sua graça. Possa ele me inspirar, finalmente, o pesar pelo pecado que cometi convosco, porque é verdade que, de cabelos brancos e próxima da morte, ainda não me arrependo de vos ter amado, mas, finado amigo, meu belo Senhor, dize-me, quem são essas pessoas trajadas à maneira antiga que estão assistindo aqui essa silenciosa missa? O cavaleiro de Montclery respondeu, com uma voz mais débil que um sopro, e não obstante, mais clara que o cristal. Catarina, esses homens e essas mulheres são almas do purgatório, Catarina, que ofenderam a Deus, pecando-o a nosso exemplo pelo amor das criaturas, mas que nem por isso estão desligados de Deus, porque o seu pecado foi a exemplo do nosso, sem nenhuma maldade. Enquanto separadas daqueles que amavam sobre a terra, elas se purificaram no fogo do purgatório, padecem as dores da ausência, e para elas esse sofrimento é o mais cruel. São tão infelizes que um anjo do céu se apiedou de seu martírio, pois era um martírio de amor. Com o consentimento de Deus, reúne todos os anos durante uma hora da noite, o amigo à missa em sua igreja paroquial, onde se lhe é permitido assistir, a missa das sombras, segurando-se pela mão. Esta é a verdade. Se me foi permitido ver-te aqui antes de tua morte, Catarina. Tal coisa não se realizou sem a permissão de Deus. E Catarina Fontaine lhe respondeu, Bem desejaria morrer para voltar a ser formosa como nos dias. Meu finado Senhor, em que te dava de beber na floresta. Enquanto falavam assim, baixinho, um cônego muito idoso recolhia as esmolas e apresentava uma grande salva de cobre aos presentes, que ali deixavam cair sucessivamente moedas antigas, desde muito tempo, fora de circulação. escudos de seis libras, florins, florins, ducados, nobres como a rosa, e as moedas caíam em silêncio. Quando a salva de cobre lhe foi apresentada, o cavaleiro depositou um Luiz, que não fez mais ruído do que outras moedas de ouro ou de prata. Depois, o velho cônego parou em frente de Catarina Fontaine, que procurou em seu bolso sem nele encontrar um só tostão. Então, não desejando recusar sua dádiva, tirou do dedo o anel que o cavaleiro lidera na véspera de sua morte e atirou na concha de cobre. O anel de ouro ao cair ressoou como um pesado badalo de sino e ao ruído atroador que ele fez, o cavaleiro, o cônego, o oficiante os agitaram, as damas, os cavaleiros, toda a assistência desapareceu. Os sírios se apagaram e Catarina Fontaine ficou sozinha nas trevas. Tendo concluído assim sua narrativa, o sacristão bebeu um grande copo de vinho. Ficou um instante a meditar e depois prosseguiu nesses mesmos termos. Contei-lhe esta história exatamente como a ouvi muitas vezes do meu pai. E creio que é verdadeira, porque corresponde a tudo que eu tenho observado das maneiras, dos costumes peculiares, dos defuntos, dos mortos. Eu convivi com os mortos desde a minha infância e sei que eles costumam voltar aos seus amores. E é por isso que os mortos avarentos vagam à noite nas proximidades dos tesouros que eles esconderam durante a vida. montam boa guarda à volta de seu ouro, mas os cuidados que eles tomam longe de lhes servirem prejudicam-nos. E não é raro descobrir-se dinheiro enterrado na terra, pesquisando-se o lugar frequentado por um fantasma. Da mesma forma, os finados maridos vêm atormentar à noite suas mulheres, casadas às vezes em segundas núpcias e eu poderia indicar muitos que vigiaram melhor suas esposas depois de mortos do que haviam feito em vida. Esses são dignos de censura porque em boa justiça os difuntos não deveriam ser ciumentos. Mas lhe estou contando o que tenho observado. Por isso deve-se ter cuidado quando se dispôs uma viúva. Aliás, a história que lhe relatei tem uma comprovação no seguinte fato. Na manhã seguinte a essa noite extraordinária, Catarina Fontaine foi encontrada morta em seu quarto e o padre de Santa Eulália encontrou na salva de cobre que servia para o peditório um anel de ouro com duas mãos entrelaçadas. Aliás, não sou homem que conte histórias para fazer rir, viu? E se pedíssemos outra garrafa de vinho, o que acha? fim do conto. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro e você está no canal Conto um Conto. Caso ainda não tenha feito sua inscrição, ela vai ajudar a manutenção do canal. Para que tenha mais histórias como essa e que você possa ter o seu momento de ouvi-las. Anatole Franci. Ele nasceu em 1844 em Paris. Morreu em Saint-Cyr no dia 12 de outubro de 1924. Viveu bastante, 80 anos. Era um poeta, jornalista e romancista francês, dono de vários best-sellers. Ganhou um prêmio Nobel de literatura em 1921. Ele é um daqueles escritores que desde criança era um leitor insaciável. Seu pai era um livreiro de Paris. Então ele ficava ali na loja, na Libra de France, lendo, lendo, lendo. Em 1873 lançou sua primeira coleção de poemas. Os poemas dourados. E eu acho interessante ele ter abordado a questão da religião, ainda no século 19. E tem algumas frases dele aqui, ele fala que a religião prestou ao amor um grande serviço, fazendo dele um pecado. Olha só como tem tudo a ver, já que naquela época possivelmente era bem pecado mesmo, no caso aqui dessa história, a moça ter dado um beijo no seu noivo, e aí o noivo morreu e estaria até então, já amou-se uma senhora, ele no purgatório, ele sendo obrigado a assistir a missa, a missa das sombras, e aí ele fala em outra, eu estou aqui no pensador, aqui, digitei o Anatole France, duvidemos até mesmo da própria dúvida. Incrível essa frase, eu acho essas frases, mais vale compreender pouco do que compreender mal, gente, essa aqui é incrível mesmo, mais vale compreender pouco do que compreender mal, realmente, e se nós pensarmos aqui no nosso panorama de hoje, o nosso contexto, gente, quanta gente não compreendeu nada da vida ainda, eu principalmente, mas de uma forma geral, tem gente que vê coisas absurdas na rua e acha bonitinho, ou pelo menos desconfiar, né, de alguma coisa, tem uma frase aí, vocês colocam de quem, quem é o escritor aquele, eu não sei nada na vida, mas já desconfio de muita coisa, ah, é do, eu joguei aqui no Google rapidinho, é do Guimarães Rosa, eu não sei nada, mas desconfio de muita coisa, isso é coisa de mineiro, ah, como é bom falar um pouco de literatura, mas sem aquela chatice de muitos que, mas sem aquele pedantismo, aquela chatice de alguns, nossa, tem alguns vídeos que a gente vai assistir sobre literatura, e a pessoa se coloca dentro, de cima de um pedestal, como se só ela soubesse, só, a outra aqui, considero a piedade do rico para com o pobre injuriosa e contrária à fraternidade humana, e isso eu penso muito também, tem pessoas que estão numa condição muito boa e que adoram fazer caridade, mas não permitiriam de forma alguma que aquela pessoa que ela ajudou estivesse no mesmo patamar que ela, outra legal dele aqui, o homem não crê no que ele é, crê no que ele deseja que seja, outra, o futuro permanece escondido até dos homens que o fazem, e eu vou fechar aqui com essa que eu achei muito bonita, viu, o artista deve gostar da vida e mostrar-nos que ela é bonita, se não fosse ele, duvidaríamos disso, e realmente a gente só consegue ver o quanto a vida é bonita quando a gente se depara com a arte, seja uma música, seja uma uma tela de um quadro, seja num filme que a gente assiste, tudo bem, existem outras formas, quando você coloca o seu filho para dormir, você vê ele apagando, 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 aquele foi mais um dia para ele, ele está indo embora e você olhando, ah, essa é a coisa mais linda do mundo, não é? Isso eu acho que é arte também, talvez a arte de Deus, com esse pensamento eu me despeço, e eu espero que vocês tenham um ótimo fim de semana, até a próxima. um ótimo fim, Amém.